O que vocês vão cantar aí para fazer o Ferreirinha? O Ferreirinha? Muito bem. É moda de viola, é bonita, né? E Ferreirinha com Zelão e Raí. É assim, solta o som, moçada. Eu tinha um companheiro por nome de Ferreirinha Nós lidávamos com boiada desde nós dois rapazinhos Fomos buscar um boi brabo no campo dos praiadinhos Era vinte e oito quilômetros da cidade de Partim Nós chegamos no tal campo, cada um seguiu pra um lado Ferreirinha foi no outro redobão muito a cismar Já era de tardezinha e eu já estava bem cansado Não encontrava o Ferreirinha e nem o tal boi arribar Naquilo avistei um outro que vinha vindo assustado Sem arreio e sem ninguém fui ver o que tinha se dado Encontrei o Ferreirinha numa resquinga deitado Tinha caído do potre e andou pro campo arrastado Quando avistei Ferreirinha meu coração se desfez Eu rolei do meu cavalo com tamanha rapidez Chamava ele por nome chamei duas ou três vezes E notei que estava morto pela sua palidez Pra deixar meu companheiro é coisa que eu não fazia Deixar naquele deserto água e uma nossa comida Tava ali só eu e ele, Deus, em nossa companhia Veio os muitos pensamentos, só um é que resolvia Pra levar meu companheiro veja o quanto eu padeci Amarrei ele pro peito e numa raiva suspendi Cheguei meu cavalo embaixo e na garra do padeci E com o cabo do cabreço eu amarrei ele em mim Eu saí pelo tal campo, tão triste e tão amolado Era um fio do mês de junho, seu corpo estava gelado Já era uma meia-noite quando eu cheguei no povoado Deixei na porta da igreja e fui chamá-lo delegado A morte deste rapaz mais do que eu ninguém sentiu Deixei de lhe dar contato, minha inclinação sumiu Quando eu lembro essa passagem, franqueza me dá arrepio Parece que as viagens das costas ainda não saíram Opa, muito obrigado Muito bem, final, final desse programa, minha gente Olha, e pra fechar o programa Nós vamos fazer uma moda, eu mais o Raí aqui Sempre a gente termina com essa moda, tá certo? É uma moda que fala das nossas raízes, das nossas... O nosso tempo bom Vamos lá, Raí Vamos embora, né? Vamos fechar com esse modão, né? Vamos embora e despedir desse povo, né? E agradecer a Deus primeiramente por estar aqui, né? Exato, né? Agradecendo a Deus, minha gente Olha, eu quero desejar a todos uma boa noite Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de cada um de vocês Sou Adércio, lá do Nerópolis Um grande abraço para o senhor Ele que é sanfoneiro de quatro costáveis É um músico, é um violonista também Os nossos agradecimentos Zelão, você toca a velha porteira para nós, né? Você faz o solo dela aí para nós E o mais o Raí, vamos chegar E agradecer a Deus por mais uma missão cumprida Clodoaldo, grande abraço Em nome, em seu nome Eu cumprimento todos os artistas aqui de Damolândia A toda a família damolandense que nos recepciona E eu espero que possa acontecer outras vezes esse programa Então vamos lá, é assim, para fechar o programa Ao passar pela velha porteira Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via Chegar o momento De abraçar de novo meu querido povo que um dia deixei Que surpresa cruel me aguardava ao ver a fazenda como transformou Os amigos que ali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que eu nem conheci E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci Seus morões pelo tempo ruim Seus morões pelo tempo ruim no solo caído também encontrei E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci Você é saudade E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci E nem perceberam que os anos passaram eu envelheci Opa! Muito obrigado! 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 Obrigado!